E aí, galerinha! Mais um skin bem bacana aí de Majin Buu, como vocês podem ver. Aqui agora é o Buu Piccolo. Que é o... Quando o Majin Buu acaba se fundindo com o Piccolo, né? Aí tá aí a capa do Piccolo representando. Bem bacana esse skin aqui, tá bem da hora. Muito da hora, muito da hora esse Majin Buu Piccolo. Mesmo padrão dos anteriores que eu já postei aí. E aí? Out of the way! Show's over, tough guy! Must be intoxicated! I know this area better than you, buddy. C'mon, put up your dicks. Where you going so fast? You're gonna get yourself in a whole heap of shit! Get back here! I will kill you! Move! I ain't gonna be around, bro! You don't hit cops in my town. Come back here! You're under arrest! Out of your little mind, boy! You're getting yourself in a whole heap of shit! I can't hardly wait to take you in. Eu acho que essa função, o nome dele fica sendo Buccolo. Majin Buu Piccolo. Poderia ser esse nome. Mas tá aí, galera. Quem quiser, é só ir lá no blog. Vê esse e outros mais skins lá, beleza? Então... Fui! A CIDADE NO BRASY 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 A CIDADE NO BRASIL